Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo Jesus perguntou, isto vos escandaliza? E quando verdes o Filho do Homem subindo para onde ele estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada As palavras que vos falei são Espírito e vida Mas entre vós há alguns que não creem Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé E quem havia de entregá-lo E acrescentou É por isso que vos disse Ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai A partir daquele momento Muitos discípulos voltaram atrás E não andavam mais com ele Então Jesus disse aos doze Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna Nós cremos firmemente E reconhecemos Que Tu és o Santo de Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, esse Evangelho é duro É duro mesmo Como diz a palavra que é duro Essas palavras são duras Quando Jesus diz que ele desceu do céu Que ele veio do céu Porque na verdade ele é o primeiro que veio do céu Porque a gente vai para o céu Ele veio do céu Abraão foi para o céu Moisés foi para o céu Isaac foi para o céu Enfim, todo mundo vai para o céu Ele está dizendo que ele desceu do céu E que ele é um pão A carne dele Quem não comer da carne dele Quem não beber do sangue dele Não terá a vida nele E aí os caras acharam aquilo absurdo E começaram a murmurar, a questionar E falaram Não, chega, para mim chega Já deu o que tinha que dar E Jesus não volta atrás Amados Vocês perceberam que ele não volta atrás? Ele fala Olha gente, é o que é Vocês me desculpem Eu não posso voltar atrás Porque é isso Então na verdade Jesus nos coloca na eternidade Agora a vida não é só isso daqui Sabe, caminhar aqui, viver 100 anos, 80, 70 Morrer, acaba Não, nós somos eternos Eu sou eterno, você é eterno Nós somos eternos no céu Ou em outro lugar que não é o céu Aí depende de você Depende das suas atitudes Depende como você leva a vida E aí quer caminhar com Jesus Não é? Você tem um preço a pagar E Jesus vai falar para os apóstolos Assim, vocês querem ir embora também E aí Pedro vai falar A quem, Senhor? A quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna Não é? A quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna Nós cremos, olha, firmemente E reconhecemos que tu és o Santo de Deus Então nós preferimos ficar contigo Mudar de vida Nos esforçar para poder te entender Do que deixá-lo E aí? E você? Pense nisso O que você faz? Legenda Adriana Zanotto